O APTV já está de volta e agora a gente recebe a psicóloga Thaís Pilon, ela que é formada na Universidade Federal de São Carlos e no momento ela está fazendo mestrado em Neurociências na Unicamp e especialização em Terapia Comportamental. Sabe tudo essa menina, apesar de tão jovem, por isso a gente quer saber. Que história é essa de fome emocional, Thaís? Como é que é exatamente esse distúrbio psicológico? Então, esse termo é popularmente conhecido como fome emocional, o que é? Antes da gente começar a falar sobre isso, é importante entender o que é comportamento alimentar. É importante a gente saber que ele está sobre as mesmas regras como qualquer outro comportamento do ser humano. Então, é importante saber que ele vai sofrer influências tanto do organismo, das condições biológicas, quanto do meio social, da cultura e da sua própria história de vida. E o que é a fome emocional, então? É quando o comportamento de alimentar, a alimentação, ela assume uma outra função que não é apenas de saciedade, de nutrição. Entendo. Ela assume uma função muitas vezes de fuga e esquiva. O que é isso? É quando você passa a se aliviar, através do alimento, sensações e emoções desagradáveis, como estresse, ansiedade, depressão. Eu também quero saber sobre emagrecimento saudável, né? Já que a gente tem esse conhecimento da fome emocional, ou seja, essa fuga. Como você pode ter, então, uma alimentação saudável, ligando os comportamentos para que você tenha realmente esse resultado no processo de emagrecer, Thais? Primeira coisa, você tem que entender como você funciona. Isso é um processo de autoconhecimento. É aí que a psicóloga pode ajudar muito numa terapia, né? Você conhecer quais são os gatilhos emocionais e ambientais que liberam essa vontade de comer e procurar algo para sair da dieta, ou comer até compulsivamente, ou até mesmo deixar de comer, que são os casos de anorexia, bulimia, né? É verdade. É o oposto, mas é preocupante também, né? É, que às vezes é uma tentativa de emagrecer, mas não é saudável de maneira alguma. E quais são essas consequências? Consequências sociais, como atenção, carinho das pessoas, quando você come mais é sempre em ambientes, cercado de festas, de comemoração. Isso é saudável, mas é bom começar a perceber o quanto que você está confundindo a alimentação com atenção. E muitas vezes as pesquisas estão mostrando que pessoas que acabam comendo compulsivamente possuem certos probleminhas ou déficits comportamentais nas habilidades sociais. E o que é a habilidade social? Tem dificuldade em conviver, em receber e comunicar. A habilidade social é a capacidade de você se comunicar, saber falar não, saber se posicionar, expressar suas opiniões e seus sentimentos sem ferir o outro de maneira assertiva. E muitas vezes nós passamos boa parte do dia sendo passivos e aquilo vai gerando mais ansiedade. Chega a noite, o que acontece? Come um monte. E essa é a queixa de quase todos os clientes e pacientes, né? Com relação ao horário das refeições, tem gente que come muito rápido e come com pensamento longe, já falando de trabalho, uma pergunta atrás da outra. Isso também gera essa ansiedade para você comer mais? Não gera só ansiedade, mas você acaba comendo mais porque você não está consciente no momento. Você tem que estar percebendo o que você está comendo, a quantidade que você está comendo, o que você está sentindo e esquecer realmente dos problemas, porque o nosso cérebro demora certos minutinhos, em torno de 15 a 20 minutinhos, para ter a sensação de saciedade. Então, se você está pensando nos problemas do trabalho, dos filhos na escola, seja qual for, durante a refeição, você não vai estar prestando atenção na alimentação e vai estar comendo mais. Mais, mais até que o cérebro fala, chega, já deu. Ou seja, já passou muito da hora. Já passou muito da hora. Então, esse processo de emagrecimento saudável é isso, se conhecer, buscar entender o que controla o seu comportamento, desenvolver o autocontrole, para poder você ter controle sobre a comida e não a comida sobre você. Emagrecer é um processo de aprendizagem. Ou seja, você tem que aprender a emagrecer. A se reorganizar. A se reorganizar em todas as áreas. Em todas as áreas. Emagrecer é um processo de aprendizagem.